Sucesso na carreira, azar no amor. Essas belas e bem-sucedidas celebridades tiveram seus corações partidos. Inclusive duas delas sofreram pela mesma pessoa. Se você quase infartou quando seu ex te disse o clássico Não é você, sou eu. Imagine então receber um pedido de divórcio por mensagem de texto. Foi o que aconteceu com a Katy Perry após um ano de casamento com o humorista britânico Russel Brand. Eles se conheceram nos prêmios MTV em 2008. Mas só um ano depois, quando os dois já estavam solteiros, que iniciaram o romance. A paixão foi tão avassaladora que eles se casaram poucos meses depois. Durante um ano resistiram à distância e aos constantes boatos de separação. Um, duas semanas. Então é o mais longo que nós vamos fazer. Nós tentamos fazer duas semanas. Sim, qualquer coisa mais longa do que isso não é divertido. Mas o que não continuava vivo era o amor de Russel, que pediu o divórcio inesperadamente por mensagem de texto. Apenas alguns minutos antes dela começar um show para milhares de pessoas. Kate ficou arrasada, mas o show teve que continuar. E ela achou a força necessária para seguir adiante. Você tem duas opções. Você pode cancelar o show ou você pode fazer o seu melhor. Ela se sentia completamente perdida e culpada. Por isso, carregou esse fardo durante muito tempo. Quando eu encontro aquela pessoa, que vai ser meu parceiro de vida, eu nunca vou ter que escolher. Porque eles vão acertar de mim completamente por quem eu sou. E então eu comecei a perceber, oh meu Deus, isso não é verdade. Aquele fardo que eu tive, não é verdade para mim agora. Kate lutou contra a depressão, começou a meditar, a rezar e se rodeou de familiares e amigos. Foram necessários cinco anos e muitas músicas cheias de mágoas para que ela se sentisse pronta e encarasse um relacionamento sério novamente. Até que chegou Orlando Bloom para demonstrar que o amor duradouro existe de verdade. Agora os dois estão noivos e ela valoriza ainda mais tudo o que aprendeu nessa época. Ainda bem que o casamento de Kate durou só um ano, mas outras famosas não tiveram tanta sorte assim. Após 12 meses de namoro, Ben Affleck pediu a mão de Jennifer Gartner e ela aceitou feliz da vida, sem saber o que estava por vir. Eles se conheceram durante as filmagens de Pearl Harbor, mas só começaram o romance quando se reencontraram em Demolidor. Com a ilusão de formar uma família, Jennifer deixou sua carreira de lado, se dedicou integralmente aos filhos e se tornou o principal pilar do marido. Enquanto isso, a carreira de Ben decolava. Eu quero agradecer a minha esposa, que eu não me associo normalmente com o Irã, mas eu quero agradecer a você por trabalhar com o nosso casamento, por dez festas. É bom, é trabalho, mas é o melhor tipo de trabalho. E não tinha ninguém que eu gostaria de trabalhar com. Apesar de tudo, principalmente ao sucesso que fazia, Ben encontrou uma companhia mais agradável, o álcool. Jennifer sofria as consequências, mas se mantinha ao lado dele, acreditando em vão que poderia ajudá-lo a superar o vício. Como se não bastasse, havia constantes boatos de infidelidade por parte dele. Foi só quando a babá da família confessou ter tido um romance com Ben, que Jennifer finalmente abriu os olhos e pediu o divórcio. Quando todo mundo diz, Oh, você tem que passar isso em público. O público não é o que é difícil, o que é difícil é passar isso. Depois de um tempo e com muita força de vontade, Jennifer deixou de lado o ressentimento com o ex-marido, voltou a trabalhar, focou nas filhas e achou paz nas coisas mais simples da vida. E como o amor nunca morre, Jennifer continua apoiando Ben. Não mais como seu parceiro, mas como o pai das suas filhas. Ela o acompanha na reabilitação e o estimula a ser uma pessoa melhor pelo bem das meninas. Para Alanis Morissette, Scarlett Johansson esquecer Ryan Reynolds não foi tão simples assim. Alanis se apaixonou perdidamente por ele quando o conheceu em uma festa de Drew Barrymore em 2002. Na época, ela tinha 28 anos e ele 26. A cantora sempre disse que se apaixonaria por um homem engraçado e canadense. Não deu outra. Ryan parecia ser o homem perfeito. O amor fez com que ela parasse de escrever as músicas melancólicas que eram sua marca registrada e que a levaram à fama internacional. Alanis pensava que finalmente tinha achado a pessoa certa. Após dois anos de namoro, Ryan foi até a casa dos pais dela para fazer o pedido. Eles pareciam destinados a serem um dos casais mais icônicos dos anos 2000. Ficaram noivos durante três longos anos, mas de repente, tudo desmoronou. Ryan estava filmando Blade 3 e havia boatos que ele teria um romance com Jessica Biel. Embora isso nunca tenha se confirmado, o relacionamento com Alanis chegou ao fim. Apenas alguns meses depois, o ator saiu publicamente com uma das mulheres mais sexys do mundo, Scarlett Johansson, com quem se casou pouco tempo depois. Essa história também não acabou muito bem, mas eu conto daqui a pouco para vocês. A questão é que Alanis ficou arrasada. Tanto tempo de noivado para que Ryan se casasse imediatamente com outra mulher? Durante mais de dois anos, ela não conseguiu fazer músicas e precisou encarar um longo período introspectivo. Eu era uma adicta de amor, de vez em quando. Realmente? Tem um padrão de recuperação com adictos de amor. Não é tão divertido que se desmaiçoe. A tristeza foi o que finalmente ajudou Alanis a voltar ao mundo da música. Ela lançou um novo álbum e há quem diga que a música Torque foi dedicada a Ryan. Anos depois, encontrou novamente o amor com o rapper Mario Treadway, com quem se casou e teve dois filhos. Você vai acabar casado com um rapper chamado Mario Solide Treadway e ter um filho chamado Ever. Você acreditaria em mim? Eu diria, obrigado a Deus, eu posso passar por todas as partes difíceis e esperar por ele. Finalmente, Alanis conquistou um casamento feliz. Mas o que será que aconteceu com Scarlett e Ryan? Ninguém sabe como se conheceram. De fato, eles sempre se esforçaram para manterem segredo os detalhes da relação. Quando apareciam juntos em público, mesmo estando casados, era difícil saber se eram felizes ou se os oito anos de idade que os separavam estavam causando problemas. No final, o excesso de trabalho acabou abrindo uma brecha intransponível entre eles. Inclusive, durante seus melhores momentos, quando eles diziam que estava tudo bem, os atritos eram evidentes. Sim, tudo é ótimo, até hoje é tão bom. Nós estamos trabalhando muito, então é um... Mas você recebeu de gastar muito tempo juntos? Nós gastamos tanto tempo... Você sabe como você faz quando você está em uma relação e você está trabalhando. Somado a isso, surgiram boatos de um affair entre Ryan e a co-estrela de Lanterna Verde, Blake Lively. Embora os boatos tenham sido desmentidos, o casal acabou se separando poucos meses depois. Scarlett ainda chegou a dizer que o motivo pelo qual Ryan pediu o divórcio foi a inveja do grande sucesso que ela estava atingindo. Seja como for, um ano depois, Ryan já estava namorando oficialmente com Blake. Já Scarlett precisou de um pouco mais de tempo para se sentir pronta para buscar o amor novamente. Eu sou uma grande creciadora em amarrar você mesmo antes de dar amor a alguém de outra. E eu acho que isso é o que construiu a vida mais saudável e mais inspiradora. Em 2012, o amor bateu novamente na porta de Scarlett. Dessa vez, ela se apaixonou pelo colecionador de arte, Romain Dauriak. Eles se casaram e tiveram uma linda filha juntos. Mas três anos depois, o relacionamento também chegou ao fim. Parece que são poucos os homens que sabem lidar com o sucesso de uma mulher. Mas o mais importante é que, em todas essas histórias, após a tempestade, veio a calmaria. Como se quisesse nos lembrar que ninguém morre por amor. Ao atravessarmos os momentos de escuridão, nos tornamos mais fortes. Tchau. 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 Tchau.